Brasil Flash TV Internacional Festival de Mundo de 2022, aqui no El Mundo, começando essa tarde, que aqui no El Mundo entra pela noite e muita coisa boa, logo é a parte latina, salsa, bachata, estamos aqui com o organizador, DJ Rumba, vem aqui, me encantou o tempo, e boa tarde, boa tarde, depois de 3 anos de ausência, voltar de novo é algo insólito, algo genial, com mais ganas de trabalhar, com mais ganas de fazer coisas e a gente respondeu muito bem e e, bom, sempre aqui, como sempre, latinos, os europeos, que gostam da música latina, muito, 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 aqui, estou olhando, sempre, eu acho que temos feito um record, e, viernes full, sábado full, e, às 8h da noite, isso estava incrível. Sim, eu acho que a gente latina, muito, 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 eu acho que tem que dizer uma coisa, estamos dentro de um dos festivales mais grandes do mundo, que tem uma importância muito forte, e é um honor ter um escenário onde se possa difundir a música latina sob todas as suas esferas, inclusive chegando a música que tem conexão com África, então, realmente, o mundo diz tudo e tudo o que, todo o que se faz aqui, ou seja, eu acho que isso é bom e eu acho que é uma sorte de ser parte desse festival que tem um nome muito importante. O que você quer dizer, esse ano ainda vai continuar assim, muito, muito rápido, mas eu acho que o ano vai ter todo o que está tendo no festival. Bom, este é um formato particular, porque nós fizemos um formato launch, um formato discoteca, vamos dizer. Temos artistas de renombre, ayer estive Rodrigo Rodrigues com a percussão e o canto, e temos vários instrumentistas que vêm a compartilhar com os DJs. Este formato se utiliza muito na música técnica, etc. E também se faz na música latina, já que agora na música latina está entrando muita parte do eléctrico. A última tendência que está chegando é a Guaracha. A Guaracha que é uma música electrônica que se faz em México e em Colômbia. Não é a música cubana tradicional, porque a Guaracha é uma versão diferente. E então com isso está fazendo, é possível fazer isso, um músico. Então, fizemos esse formato porque não sabíamos o que ia passar. Existe. Claro, também. Então, não sabíamos o que ia passar. E, bom, eu acho que no ano próximo já vamos ver um formato normal e já. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada e sempre muito obrigada a Brasil Flash TV que está com nós e que apoia a cultura latina. DJ Rumba diretamente é do Facebook de Monson, gostei de todos com o Oxbite. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigado.